O tempo segurou de fé com o meu coração E Marta Otávio é um machucavador dessa paixão Se exaltou de só pra lá Demorou, mas pra mim é que não conseguiu superar Ainda não dois sabem de como tem você que está Está seguindo sua vida Mas agora eu decidi que não te quero mais Toda a nossa história eu também deixei pra trás E do passado eu já não lembro mais Bandida, você jogou fora todo o nosso amor Sonhou todos os meus sonhos e me abandonou E nunca era mais fácil não se entregar Bandida, eu sei que um dia você vai se arrepender Vai ver que eu vivia somente pra você E sozinha no seu quarto você vai chorar Vai chorar quanto de mim você lembrar Por muito tempo segurou de fé com o meu coração E maltratava, machucava a dor dessa paixão E se exaltou e começou a acabar Demorou, mas pra mim é que não conseguiu superar Já não dois sabem de como tem você que está Está seguindo sua vida Mas agora eu decidi que não te quero mais Toda a nossa história eu também deixei pra trás E do passado eu já não lembro mais Bandida, você jogou fora todo o nosso amor Sonhou todos os meus sonhos e me abandonou E do que era mais fácil não se entregar Bandida, eu sei que um dia você vai se arrepender O que eu vivia somente pra você E sozinha no seu quarto você vai chorar Vai chorar quanto de mim você lembrar Eu sou cara, eu sou cara Eu sou cara, eu sou pessoal Por que você não fala assim, ô mulher govada Acabou a medida, está sofrendo por isso Vai chorar quanto de mim Vai chorar quanto de mim Vai chorar quanto de mim